Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Paula Gadelha e hoje a gente veio diretamente aqui no Brás de São Paulo que é muito conhecido pelas roupas que vendem aqui e tem um preço muito mais em conta do que em outros locais Então a gente veio aqui diretamente para o shopping Valtier Premium, que tem várias lojas, mas aqui é um bairro que ficou muito conhecido por sua produção textual aqui em São Paulo Então são várias ruas que tem várias lojas com preços muito acessíveis e o mais famoso daqui é a Feira da Madrugada que tem aqui no Brás que começa na madrugada, como o nome já diz, e vai até umas 10, 11 horas da manhã Então vem pessoas do Brasil todo aqui para o Brás, para esse bairro, para fazer compras, revendedores, varejistas para fazer a venda desses produtos nas suas lojas, nas suas boutiques e é muito famoso por isso e hoje a gente vai dar uma voltinha aqui, vou mostrar um pouco para vocês, os preços são em conta mesmo e a gente vai fazer algumas comprinhas, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou e se vale a pena essa visita ao Brás aqui por exemplo você tem uma peça por R$ 35,00 R$ 25,03 blusinhas de R$ 29,00 e vinha tipo de crepe calça calças lindas material muito bom e várias blusinhas de R$ 25,00 R$ 10,00 vestidos lindo que umidade mesmo que lindo esse esse conjunto também essa saia, como tá linda sim gostei dessa saia e essa blusinha também, olha que linda linda essa eu já gostei mais as saias aqui a partir de R$ 45,00 olha que linda segura aí mãe para mostrar e as calças a partir de R$ 60,00 olha que linda as calças perfeito ai deus né aqui ó, várias blusinhas de R$ 30,00 blusinhas de frio tô bozinha linda a partir de aqui aqui que é nessa loja ó aqua básico essential vamos mãe dar uma voltinha olha e aqui no shopping são vários andares se vocês gostam de ter um lugar mais seguro para andar né como eu tô gravando aqui também eu me sinto mais segura de estar com o celular mas na rua com certeza os preços são assim mais baratos ainda né muita camisa linda olha olha esse macacão que coisa linda os dois e ai são vários andares de loja muito legal e aqui vocês vão encontrar não só roupa confecção vão encontrar também ó foleados, bijuteria, acessórios olha que coisas lindas são todos foleados aqui foleados nacionais e ai mãe vai querer levar alguma coisa vou mostrar aqui pra vocês qual o nome da loja não tem 2011 muita opção mostrar aqui o cartãozinho quais são as lojas que existem aqui espinafro aqui pra vocês verem um pouquinho da movimentação aqui do braz bem ao lado tem outro shopping muito sujo né mas muita gente andando essa loja aqui tem muitas roupas lindas ó bem inspiração da farm coisa linda esse vestido perfeito essa loja aqui essa loja aqui só de cinto muito cinto 35 70 reais aqui no quarto andar do shopping tem essa praça de alimentação com o mcdonalds que a gente tomou café da manhã mas tem várias opções de almoço custando 29,90 para a pessoa comer à vontade mas também pelo peso e tem outro buffet também e tem a opção de banho para quem vende viagem nos ônibus né e o banheiro fica lá no piso 1 e aqui no shopping é uma boa opção para usar o sanitário né que deve ser difícil se você for só na rua mas o banheiro aqui ó 2 reais o preço para usar aqui também tem muita opção plus size olha essa loja aqui toda de roupa plus size muita coisa linda agora a gente vai sair aqui do shopping Valtier Premium e vamos ali no da frente ó que é o shopping Valtier Popular para ver e conferir os preços se lá está mais em conta ou não e é isso aqui é o Braz bora mãe? bora e como vocês podem ver é bem mais simples olha as estandes tudo a gente vai ver se os preços são mais mais em conta ainda do que o que a gente estava tudo cheio tem várias calças 65 muita coisa linda aqui dentro olha esse conjunto que lindo quanto é o conjuntinho esse rosa? 70 reais olha que coisa linda perfeito aqui o box é o 19 olha esse conjuntinho aqui também tudo lindo muita coisa linda meu Deus quando vierem cuidado com os carrinhos que eles sempre estão bem afastados uma vista para vocês são dois pisos aqui aqui no Valtier Popular também tem a opção de almoço girafa e foi assim que nós terminamos o nosso passeio aqui no Braz quando chegar lá no hotel a gente vai mostrar o que foi que a gente comprou aqui e dar o nosso feedback se vale a pena mesmo ou não fazer a visita o que eu digo para vocês é que tem muita coisa com preço imperdível e nós acabamos de chegar do Braz eu vou mostrar para vocês o que foi que a gente comprou lá nós não compramos muitas coisas e vou falar o preço também do que a gente comprou primeiro de tudo eu comprei essa blusinha que eu mostrei para vocês enfim uma blusinha de alcinha crepe ela foi R$ 40 comprei também essa saia branca aqui que foi R$ 50 não foi R$ 45 aí só comprei essas duas coisas mamãe comprou essa blusinha verde que foi R$ 30 que foi R$ 30 e também comprou essa calça verde que é tipo uma imitação do modelo da Zara foi R$ 60 tecido bem bom também e a gente comprou também mamãe comprou umas bijuterias folheadas folheadas esse brinquinho aqui que está super na moda R$ 9,90 e esse conjuntinho aqui de três brinquedos de R$ 8 então foi esse isso foi o saldo das nossas compras do Braz a gente achou que vale muito a pena comprar lá e a maioria dos pagamentos são feitos são feitos ou em dinheiro espécie né então aconselho vocês que façam saquem o dinheiro antes ou então são feitos também via débito cartão de débito ou pix algumas lojas aceitam pix também se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo de se inscrever no nosso canal para vocês assistirem os próximos vídeos dessa série Juntos em São Paulo e não esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo tchau